Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Net na parada, digam na área. Hoje fazendo uma simples introdução do Top Rank, que vai de todo dia no Top Rank, de diversos temas. E eu queria avisar que é sempre os filmes assistidos desde que criamos o canal. Tudo que eu assisti antes não vai entrar no ranqueamento. E sempre se respeitando avaliações que eu faço aqui. Então, é um ranqueamento cru e nu de todos os assistidos, analisados, ranqueados, durante a existência do canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.